Se arrume comigo, pro médico, pra resolver uma escorra no centro, em uma loja, e pra ir pra um aniversário. Essas três coisas, você arrume comigo. E, gente, eu tô passando muito mal. Eu tô achando que tomar café de manhã não tá me fazendo bem. Café com leite, e eu amo. Enfim, vamos começar com o penteado desse vídeo, mas eu tô, tipo, me sentindo mal agora. Mas vamos lá. Meu cabelo tá daquele jeito, né? A gente tá em um day after, acho que no segundo dia, terceiro, desde que eu lavei. E eu vou pentear esse cabelo hoje, porque a gente vai fazer um penteado fácil, mas vai ficar bonitinho. Eu até já sei hoje o que é que a gente vai fazer. Então, começar penteando o cabelo, ele tá com aquele babyliss, só que eu vou dar uma penteada pra desembaraçar mesmo. Ó, aos pouquinhos. Vai pentear o cabelo. E ele vai ficar assim. Agora eu vou pegar uma xuxinha e vou prender ele aqui atrás. Mas antes, deixa eu repartir ele melhor, porque eu acho que ele tá meio torto. Eu acho que agora tá mais reto, não sei. Vou amarra ele aqui atrás como se fosse um rabo de cavalo, só que baixo, sabe? Aí vai ficar assim. Vamos usar o babyliss novamente hoje. Aí eu vou pegar esse cabelo que eu amarrei e vou colocar assim, pras laterais. Aí a gente vai dividir esse cabelo em algumas mexinhas e vamos fazer babyliss novamente. Assim fica mais fácil fazer babyliss. Pra quem não tem muita prática, fica de dica. Você prende e vai fazendo seu babyliss assim. É só pro cabelo ficar mais bonito o acabamento. Eu acho que aqui vai dar só umas quatro mexas. Aí quatro lá, quatro, outro. Terminou o cabelo. Bem mais rápido. Ó. Olha como fica bonitinho a diferença. Eu vou fazer desse lado e já volto. E o cabelo vai ficar assim. Fica bem bonitinho, né? Aí agora a gente vai deixar isso que a gente já fez mais bonito. Vou vir com o Stil Up, o gel da Aline Cosméticos. E pra quem não sabe, esse gel aqui, ele não tem álcool na fórmula e tem filtro solar. Ó, vou usar ele aqui só por cima e nessa partezinha aqui, ó. Vou soltar a xuxinha. Mas calma que a gente vai usar ela novamente. Só que uma mais fininha. Ó, a que eu tava era essa e a gente vai usar uma mais fina. Aí eu venho, ó, com o meu pentinho de penteado. Vou alinhar essa parte de cima do cabelo. Mas pra ficar bem lambidinho. Aí vou juntar aqui atrás novamente. Fazendo os ajustes aqui na frente com a ponta dos cabelos novo. E vou prender do mesmo jeito que tava aqui atrás. Aí eu dou uma apertadinha. Lembra do lacinho que a gente usou em um dos penteados recentes? Vamos usar novamente pra dar um tchan nesse cabelo. Eu acho que já tá reto. Se não tiver, antes de sair de casa, eu peço pro meu marido dar uma ajeitada pra mim. Agora eu vou vir com o reparador de pontas Argan, também da Aline Cosméticos. Coloco um pouquinho. E venho nas pontinhas desse cabelo aqui. E o que sobra, eu só passo assim por cima. E esse é o penteadinho do dia. Espero que vocês tenham gostado. Então curte e comenta pra irmos pra parte 2. Dar maquiagem pro aniversário. Pra resolver essas coisas na rua. E que dê certo pra ir com o médico também. Então vem comigo. Tchau, tchau.